Depois de várias realizações de palestras e eventos nas escolas do nosso município, hoje nós nos reunimos aqui na Praça Central para fazer a entrega de panfletos, para conscientizar também a nossa população adulta do município. Lembrando que aqui está acontecendo um pit stop, né, a entrega dos panfletos. Isso, estamos aqui em um momento com a assistência social e o conselho tutelar, juntamente com a promotoria que veio fazer parte aqui com a gente, fazendo essa entrega para os adultos, para os caminhoneiros, para os carros. Então estamos parando, todo mundo aí, o pessoal está colaborando muito também. Estamos aqui nesse momento tão importante. Esse momento aqui também é de conscientização, né? Isso, hoje é específico os panfletos, para a gente trazer esse assunto para o nosso município, para conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar das nossas crianças e adolescentes. Momentos como esse aqui é muito importante para o nosso município. Isso, muito importante para a prefeitura, para a nossa gestão, para a secretaria e para todos os moradores do nosso município.